Pensa muito grosso I don't go off the days and days E a juro moço E a bunda dela Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats E o baby vai estar Vou Pensa muito grosso I don't go off the days and days E a juro moço E a bunda dela Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats, bats E o baby vai estar Vou Pensa muito grosso I don't go off the days and days E a juro moço E a bunda dela Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats E o baby vai estar Vou Pensa muito grosso I don't go off the days and days E a juro moço E a bunda dela Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats Bats, bats E o baby vai estar Vou Pensa muito grosso I don't go off the days and days E a juro moço E a bunda dela Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats E o baby vai estar Bats, bats, bats Bats, bats, bats Bats, bats line Bats, bats, bats E o baby vai estar Vou Pensa muito grosso I don't go off the days and days E a bunda dela Bats, 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 bats E o bambi vai estar Bo, bitch I'm a ghost I just go off days and days E a bunda dela Bats, 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 bats E o bambi vai estar Bo, bitch I'm a ghost I just go off days and days E a bunda dela Bats, 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 bats E o bambi vai estar